E BH recebe o Festival Internacional de Linguagem Eletrônica. A exposição oferece diferentes experiências aos visitantes. A repórter Fernanda Pena mostra pra gente as principais instalações. Olha que bacana! Imagine ser embalado a vácuo. Não sou um produto, mas eu sei como um produto se sente agora. Ou ficar amassado entre colchões de ar. Não é uma massagem, mas eu começo tipo flutuando, cara, dessa nessa inflação. É gostoso. É uma sensação que a gente não tá acostumado a ver no dia a dia. E a gente vai subindo, aí a coisa vai te apertando, assim. É uma sensação meio estranha, mas até legal, assim. Dá tipo um relaxamento no final. São dois ventiladores, um deles enche de cima, de baixo, você senta ao centro e ele te aperta no centro. Esse espelho aqui é uma outra experiência diferente. Uma pessoa entra atrás dele e coloca a cabeça aqui. E aí, lá na câmera do celular, aparece aí o resultado disso. A cabeça de um, no corpo do outro. As experiências são as atrações do Festival Internacional de Linguagem Eletrônica, que está atraindo gente de toda a idade. O que você achou aqui desse túnel diferente? Achei ótimo. E eu quero ir de novo. O visitante que está aqui no CCBB, ele sai daquele lugar contemplativo de só ver a obra de arte e ele vai poder interagir com essa obra de arte. Esse tapete, isso aqui é um tapete musical. A gente vai pisando nele e ele vai fazendo sons. Vai fazendo uma música. O balanço ganhou um gosto especial, óculos 3D. Isso que está aparecendo aí nessa tela é a imagem que a pessoa que está no balanço está vendo. Cada vez que ela vai balançando mais, ela vai subindo e vendo paisagens diferentes. É subindo até chegar lá no céu e ver as luzes, estrelas. Há animações interativas baseadas nas obras de Van Gogh. Está caminhando dentro de um quadro? Achou legal? Ah, é assim? Tem ainda a sala de games, luzes coloridas de 18 mil lâmpadas de LED e instalações de artistas do mundo inteiro. Essa escultura aqui, luminosa, interativa, é de uma artista mineira, Anaísa Franco, que capta os nossos olhos. E a gente vai piscando, mexendo os olhos e as luzes vão mexendo lá dentro da bola. Tudo com muita tecnologia e interatividade. Esse negócio de a gente poder perceber a proposta do artista através de simplesmente entrar em contato, é melhor do que simplesmente olhar e tal, fica mais interessante. Hoje aqui com o FAIO as pessoas vão poder experimentar as obras, vivenciar, fazer parte da obra de arte. Eu acho que isso que é o inovador e diferente. Legal mesmo. O Festival Internacional de Linguagem Eletrônica está em cartaz no CCBB, na Praça da Liberdade, aqui em BH, de quarta à segunda, das nove da manhã às nove da noite, até o dia 19 de março. A entrada é franca. O JA termina aqui, fique agora com o SBT Brasil. Voltar com o SBT Brasil. Voltar com o SBT Brasil.